Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Lucas e hoje eu vou falar com vocês sobre A Dança da Morte do Stephen King. Esse livro começa com um acidente que acontece num laboratório, numa base militar nos Estados Unidos, onde um vírus modificado que transmite uma super gripe acaba se espalhando pela população. Um soldado que trabalhava lá, ele escapa dessa base militar e acaba levando com ele o vírus, que começa a contaminar lentamente toda a população do planeta. Então no começo do livro a gente vai ver esse vírus se espalhando lentamente e a gente vai vendo as consequências que isso traz. Toda a sociedade como a gente conhece, ela vai deixar de existir, porque não vai ter mais meios de transporte, meios de comunicação. Esse livro se passa nos anos 90. Então na primeira parte a gente também vai conhecer alguns personagens que vão ser meio que os protagonistas. Esse livro tem muitos, muitos personagens. Sendo Stephen King eles não vão aparecer do nada. Eles sempre vão trazer aí a bagagem deles e a gente vai conhecer um pouco do passado desses personagens aqui do livro. E meio que os personagens principais vão ser o Larry Underwood, que é um músico que teve um single de sucesso na carreira dele. Nós temos a Frances, que é uma adolescente que descobre que está grávida. O Nick, que é um deficiente auditivo. E claro, vão aparecer outros personagens durante a história. E aí esses personagens, agora depois que toda a sociedade se desfez e o mundo, né, esse mundo pós-apocalíptico está acontecendo. Esses personagens sonham com duas pessoas diferentes. Uma delas é a mãe Abigail, que é uma mulher negra que vive no interior dos Estados Unidos. E ela vai representar a figura boa, né, ela tem toda a simbologia do bem com ela. E algumas pessoas vão começar a ter sonhos com o Randall Flagg, que é o vilão da história. Ele representa tudo mal. Então, essas duas pessoas, o Randall Flagg e a mãe Abigail, eles vão meio que polarizar a história. Todas as pessoas que têm uma índole boa vão procurar a mãe Abigail, enquanto as pessoas, né, que têm uma índole duvidosa, criminosos e afins, vão se bandear para o lado do Randall Flagg. O Randall Flagg, ele vai sediar as operações dele em Las Vegas. E aí nós vamos perceber que vai ver o embate entre o bem e o mal. O livro tem algumas cenas de terror e algumas cenas de suspense, mas ele é bem puxado para o drama. Nós vamos acompanhar o drama desses personagens, tentando reerguer uma sociedade, tentando reconstruir a sociedade que eles conheciam. Bom, esse livro aqui foi lançado em 1978 pelo Stephen King e ele se passava, né, o livro se passava nos anos 80. Em 1990, o livro foi relançado e ele foi revisado pelo Stephen King, onde ele atualizou algumas referências, né, da cultura pop que ele havia citado, que ele havia usado na primeira edição do livro. E ele também mudou, né, o cenário do livro para os anos 90, para tentar jogar a história um pouco mais para frente e dar uma atualizada nela. Ele também incluiu um capítulo inicial e um capítulo final para meio que fechar todo esse ciclo. Bom, a minha experiência pessoal com esse livro é... dividiu um pouco minha opinião. Por quê? Esse livro aqui, eu tenho essa edição da editora Objetiva. Esse livro, ele tem uma letra minúscula, ele é muito longo, os capítulos são muito longos, então é muito difícil para você pegar um ritmo de leitura. Você sente, é... cansaço mesmo até chegar no final da página. Eu comprei esse livro em 2009. Na época, o King era gerenciado pela editora Objetiva, então não eram todos os livros dele que saíam e eles não tinham muito cuidado. Apesar de ter essa identidade visual que seguiu, assim, por todos os livros que foram lançados pelo Objetiva, que é até meio bacana, eu prefiro as edições da Suma de Letra, onde as letras são maiores, a diagramação dos livros é bem mais bacana, sem falar que as capas são bem melhores também. A primeira parte desse livro, eu li muito, muito rápido. As primeiras 300 páginas, você engole rapidamente, porque é justamente quando está acontecendo todo o desastre. O vírus está se espalhando e acho que é a parte mais assustadora do livro. Porque você começa a pensar, e se acontecesse isso realmente no nosso mundo? Você perder toda a sua família, você não ter para onde correr, não ter internet, não ter WhatsApp, não ter YouTube. E depois o livro entra numa barriga, que é onde eles vão começar a construir essa sociedade. E vai demorar. É um livro que vai demorar um pouco, vai se arrastar. Inclusive, eu li algumas matérias quando eu fui pesquisar o livro para fazer o vídeo. O Stephen King, ele falou que ele teve um bloqueio de escritor. E aí ele teve uma ideia, que eu não gostei muito, mas que ajudou ele a resolver e a finalizar o livro. Depois, as últimas 300 páginas do livro, 200 páginas do livro, também você consegue concluir bem rapidamente. Mas o meio mesmo, que é um pouco de encheção de linguiça, eu acho que podia ter editado um pouco. E tem alguns personagens muito cativantes. Esse é considerado um dos melhores livros do Stephen King. Não é o melhor, na minha opinião. Mas eu gostei bastante. Você se apega muito aos personagens. Dá medo. No começo, sim. Eu acho que a parte onde mostra a catástrofe, que a gente sabe que é bem possível hoje em dia, né? Com tanta arma biológica, com tanto terrorismo acontecendo aí pelo mundo. Eu acho que o começo, ele é bem plausível e te assusta bastante, te impressiona bastante. O meio e toda a parte bem e mal, toda a parte mais puxada para o terror, eu acho que ficou um pouco a desejar. O Randall Flagg, que é uma criatura que aparece em tantos outros livros do Stephen King, aqui não está assustando muito. Outros personagens que funcionam como vilão acabam assustando bem mais. E é bacana você ver a evolução desses personagens. O bacana é que esse livro aqui, durante muito tempo, ele esteve planejado para ser uma adaptação para o cinema. Inclusive, cogitaram nomes como o George Romero, conhecido pelos filmes de zumbis, para fazer o roteiro junto com o King e dirigir o filme. Ficaram anos nessa conversa, até que o projeto foi engavetado. Depois, ele foi reavivado alguns anos atrás. E no final, eles acabaram dando uma pausa no projeto para poder fazer A Torre Negra. Inclusive, o Matthew McGonaghy, que foi cotado para ser o Randall Flagg no Dança da Morte, acabou sendo utilizado para fazer a adaptação da Torre Negra. Outra curiosidade é que esse livro virou uma minissérie para TV nos anos 90, que é bem diferente do livro, né? Mas não deixa a desejar. Como adaptação, é uma coisa até bacana. Tem aquele A da Anos 90. Eu aconselho que você se programe para ler, porque ele é um livro realmente muito longo. E não é um livro que você vai conseguir ler no final de semana. Ele vai ocupar um pouco do seu tempo. Mas compensa muito ler. Ele é considerado um clássico do Stephen King. E compensa, né? Porque com esse livro aqui, você consegue ver a primeira aparição do Randall Flagg, que vai aparecer em outras obras aí. E com certeza vai dar muito certo no cinema. Pelo menos é o que a gente espera. Bom, eu fico por aqui. E até a próxima leitura. 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 Obrigado.